E nem pressa vencer Quando a gente somos felizes Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Você é tudo o que eu tenho Você é a princesa do meu reino Você é a princesa do meu reino Um ano de amor É um plano sem fim Um ano de amor, meu amor Só pra mim Meu amor Só pra mim Um ano de amor Só pra mim Escuta meu coração Escuta meu coração Escuta meu coração Quero falar com paixão Por você Meu amor Eu sou Meu amor Meu amor Meu amor Minha paixão Meu amor Minha paixão Sou apaixonado por ela Sou apaixonado por ela Apaixonado Arriado por quatro pneus Sou arriado por quatro pneus Pra mim Épris Um ano de amor Eu sou 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 Fala Jesus, o cara doido